Vamos abrir João, Evangelho de João, capítulo 6. Para quem tem pouca habilidade aí, como as crianças, já podem ir procurando com calma. Vou dar um tempinho aí para vocês acharem. Os meus demoram um pouco a achar. João, capítulo 6, verso 24. Vamos ler do 24 ao 27. Mentos, acharam? Vamos orar enquanto alguns que ainda não acharam. Obrigado, Santo Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, por essa manhã, onde nós estamos aqui reunidos. Para celebrarmos, Senhor Deus, esse dia tão especial, onde nós estamos aqui reunidos, Senhor, para glorificar o teu nome. Para celebrar a ceia em memorial a ti, Senhor. Obrigado pela tua palavra, obrigado pela oportunidade que tivemos já de te agradecer, através de louvores e das orações. Obrigado, Pai. Nos ensina por meio da tua palavra que é tão preciosa e rica, Senhor. Nós sim pedimos e já agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. João 6, versículo 24, diz assim. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum, à sua procura. E, tendo encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram, Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus, em verdade, em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães e vos partartes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Eu queria que vocês pulassem para o versículo 48, eu não vou ler o texto todo, mas queria que vocês pulassem para o versículo 48 do mesmo capítulo. Lá diz assim, Eu sou o pão da vida, vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo que nele comer não pereça. Eu sou o pão da vida que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Irmãos, esse capítulo 6, ele inicia com a multiplicação dos pães. Nós temos aí no início do capítulo, o Senhor Jesus Cristo fazendo aquela multiplicação diante daquela multidão. Logo depois da multiplicação que aqueles homens, aquelas mulheres, aquelas crianças, se fartaram, comeram o que sobrou. Depois disso, acontece aquele episódio onde eles atravessam. Na verdade, não era uma travessia, mas eles circundavam aquela região, indo para uma outra margem, não margem no sentido de atravessar, mas eles circulavam aquela região de barco, não tinha como ir a pé. E aí os discípulos entram no barco e eles vão para esse outro local, que é Cafarnaum. E aí, o Senhor Jesus Cristo, e aqueles homens, aquela multidão que nós encontramos ali acompanhando Cristo, ali pelo menos nós temos duas divisões básicas. Nós temos a multidão que acompanhava Cristo e temos os discípulos de Cristo. E aí, nesse momento, aquela multidão, eles veem o momento em que os discípulos de Cristo entram no barco e atravessam. mas Cristo não estava no barco e eles perceberam isso. Depois da multiplicação, que eles vão para outra margem, Cristo, acontece aquele episódio onde Cristo vai andando sobre as águas e encontrar-se com os seus discípulos. Por isso que, quando eles perceberam que Cristo não estava mais com eles, eles ficaram querendo saber onde Cristo estava. Então, eles adquiriram os barcos e foram atrás. Aí nós encontramos, chegamos no versículo 24, que eles dizem assim, a multidão. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali nem os seus discípulos, reparem que o que eu acabei de dizer fica muito claro aqui, que tinha uma grande multidão e tinha os discípulos. E aí, o texto bíblico deixa muito claro a distinção entre eles. Então, quando essa grande multidão percebeu que Jesus nem os seus discípulos estavam ali, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo encontrado no outro lado do mar, lhes perguntaram, mestre, quando chegaste aqui? O interessante é que eles estavam curiosos para saber essa resposta porque eles não viram Cristo entrar no barco. Eles viram apenas os discípulos e Cristo tinha desaparecido do meio deles. E eles estão preocupados com isso, estão querendo saber o que tinha acontecido e perguntando, mas como o Senhor chegou até aqui? O que me chama a atenção é a resposta do Senhor Jesus Cristo para eles. O Senhor Jesus Cristo simplesmente ignora aquela pergunta e no versículo 26 o Senhor Jesus Cristo ele confronta aquele grupo, respondeu-lhe Jesus, acompanha aí, em verdade, em verdade, vos digo, vós me procurais não porque viste sinais, mas porque comestes dos pães e vos partastes. Eu queria, eu fiquei pensando nisso, como o Senhor Jesus Cristo ele se sentiu naquele momento? Diante do conhecimento do coração daqueles homens, Cristo conhecia a intenção do coração deles. E vendo a intenção do coração daqueles homens, que eles estavam buscando Cristo simplesmente para suprir as necessidades físicas que eles tinham. Eu fiquei tentando me colocar no lugar deles, de Cristo, eu fiquei tentando me colocar no lugar de Cristo e como eu me sentiria? E eu quero fazer essa pergunta para você. Como você se sentiria se você descobrisse que aquelas pessoas que estão mais próximas de você, aquelas pessoas que estão buscando estar próximo de você, que estão te acompanhando no dia a dia, as pessoas que de alguma forma fazem parte do seu ciclo íntimo, talvez aquelas pessoas que você mais confiam, talvez. Como você se sentiria se você descobrisse simplesmente que essas pessoas estão na verdade buscando algum benefício, elas estão buscando algum proveito, elas não estão próximas de você pelo que você é ou com as motivações ideais, mas elas estão próximas de você apenas para sugar, apenas para benefício próprio. aí o Senhor Jesus Cristo revela o coração deles e diz, olha, vocês estão aqui não pelas razões certas, vocês estão aqui não pelo espiritual, vocês estão aqui não para me conhecer, não para me ter, e aí ele poderia ter comparado, e aí eu imagino que ele talvez, aquelas pessoas que escutavam aquilo talvez tenham imaginado, nós deveríamos estar buscando Cristo como os seus discípulos buscam, mas essa não era a realidade, e aí Cristo exorta eles e diz no versículo 27, trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará porque Deus o Pai os confirmou com o seu selo. A prioridade do Senhor Jesus Cristo em nossas vidas nunca foi suprir nossas necessidades terrenas, a prioridade de Cristo nunca foi essa, a prioridade de Cristo sempre foi nos salvar e nos transformar, transformar um povo descrente em verdadeiros e frutíferos discípulos de Jesus Cristo. Essa sempre foi a prioridade do Senhor Jesus Cristo. E a pergunta que eu tenho para nós é a seguinte, com quem nos parecemos mais? Com quem eu mais me pareço? Com a multidão que acompanha Cristo? Aquela multidão acompanhava Cristo de alguma forma, ela estava próxima de Cristo de alguma forma, a pergunta para mim nessa manhã é com quem eu, Orlanci, mais me pareço? Com a multidão ou com um discípulo verdadeiro do Senhor Jesus Cristo? Não estou falando de adultério, não estou falando de prostituição, de idolatria, como as pessoas do mundo veem, desses pecados escancarados que nós olhamos para nossa vida muitas vezes e falamos não, eu não tenho isso, não tenho esses. Mas estou falando de caráter, de personalidade, de características, das minhas características, como eu reajo, como eu ajo, como é o meu estilo de vida, como as pessoas que moram na minha rua, como os os meus clientes, no meu caso, os meus clientes se me veem, como eu sou visto, como eu sou conhecido, as minhas características, o meu estilo de vida parece mais, se identifica mais com a multidão que seguiria Cristo ou com um discípulo verdadeiro do Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes nós somos engolidos e influenciados pelo meio em que nós vivemos. Seria uma insensatez ou ignorância minha achar que eu não sou influenciado pelo meio em que eu estou vivendo. Mas esse meio em que eu vivo nunca, jamais pode ser determinante e pode determinar o meu estilo de vida. Nós nascemos, crescemos numa cultura onde valoriza as coisas, onde valoriza o ter, onde valoriza demais a questão da barganha e nós crescemos assim. E nós crescemos com isso e achamos que com Deus também é da mesma forma. Eu tenho que barganhar para conseguir alguma coisa. Ou eu tenho que me aproximar querendo um benefício, tentando me sair melhor e aí nós percebemos que os dias de hoje eles não são tão diferentes daqueles dias. E aí nós percebemos que nós formos analisar nosso próprio coração e as intenções nossas muitas vezes nós nos parecemos também com parte daquela multidão que sempre quer algo, sempre deseja algo. E não é errado você pedir, não é errado você querer, não é errado, pelo contrário a palavra de Deus nos ensina pedir e dar se vosar. Mas o meu estilo de vida, a minha vida cristã não pode ser pautada naquilo que eu vou adquirir. Pelo contrário, ela deve ser pautada naquilo que eu já tenho. Porque Cristo me deu pelo que ele é. Em primeiro lugar, a minha vida cristã deve ser pautada em quem ele é. E aí, por causa da minha fraqueza e limitação, eu posso também me pautar pelo que ele já fez por mim. se nós formos parar para analisar o que Cristo fez por nós. Primeiro, ele traçou um plano de salvação. Eu estava lendo esses dias, que às vezes algumas pessoas dá a entender como se Cristo na cruz fosse o plano B de Deus. Que o plano A era Adão e Eva no jardim, opa, deu errado, então, opa, Cristo, entra aí, vamos para o plano B. Mas, na verdade, nunca foi isso. O plano Deus sempre teve o plano A, e esse plano A é Cristo na cruz. desde o início. E agora, o grande benefício que eu tenho, depois dele ter oferecido seu próprio filho por mim, por você, depois dele ter plantado fé no meu coração suficiente para crer, depois dele ter transformado minha vida, ter dado o seu Espírito, aí muitas vezes nós não estamos querendo mais, nós queremos barganhar, nós estamos na expectativa demais, se o Senhor não nos der mais nada, nós precisamos dizer com toda convicção que a graça do Senhor Jesus Cristo, ela nos basta, mas enquanto nós entendemos isso no nosso entendimento, agora nós temos uma briga tremenda, porque a nossa carne deseja as coisas daqui. afinal de contas, o padrão que essa sociedade que nós vivemos nos oferece, ele é um padrão totalmente oposto ao padrão em que o Senhor Jesus Cristo apresenta nas Escrituras. Essa sociedade que nós vivemos, ela apresenta uma mulher, apresenta uma mulher ideal. uma mulher com tudo em cima, uma mulher que dá conta não só de casa, mas dá conta de um trabalho fora, uma mulher que tem um estilo de vida saudável, até aí tudo bem, a questão do estilo de vida saudável, e ela começa, a sociedade começa a apresentar um padrão de beleza feminino, que se não for aquele padrão, ela está fora. E aí, as mulheres recebendo todas essas informações diariamente, em toda janela que você possa abrir, ela começa a ter o seu coração influenciado para essas coisas. Não é de se admirar, nós somos bombardeados de todos os lados. A questão é que nós não fazemos parte do grupo que seguia a Cristo. Nós fazemos parte do grupo menor que o grupo dos discípulos. E esse grupo, ele não pode ser influenciado pela multidão. Da mesma forma, os homens, os homens precisam ter o status, muitas vezes, muitas vezes, nós queremos isso, porque é isso que é pregado desde que nós somos pequenos. Aí vem o conhecimento, vem a sabedoria, vem a questão da posição social, aí vem do carro que você anda, dos amigos que você tem, e por aí vai. As crianças, do mesmo jeito, estão sendo bombardeados diariamente. A questão é que nós não, repito, não fazemos parte da multidão, nós fazemos parte de um pequeno grupo que é discípulo, e a palavra discípulo é um imitador de Cristo. O Senhor Jesus Cristo chama discípulos, o Senhor Jesus Cristo ele quer um grupo de discípulos, discípulo é aquele que olha, que aprende com o seu mestre e pratica. Com quem eu mais me identifico nessa história? Percebemos que nós somos, muitas vezes nós nos encontramos parecidos com um grupo grande, mas temos o desafio de nos distanciar das aparências desse grupo e nos parecer mais com Cristo, só assim nós seremos realmente discípulos. E com o que eu mais me pareço, nós revelamos nas nossas prioridades e aquilo que é muito ensinado aqui na igreja. As nossas prioridades mostra quem eu sou, mostra o que está no meu coração, mostra com quem eu mais me pareço, com um grupo pequeno de discípulos ou com uma grande multidão. Eu pensando sobre isso, eu comecei a pensar sobre o tempo que eu dedico à leitura da palavra. São prioridades. Se eu pareço mais com a multidão, eu fico desejando coisas, eu fico barranhando com Deus, eu quero algo em troca. Mas se eu pareço mais com discípulos, eu quero mais da essência de Cristo. Como é que eu consigo mais da essência de Cristo? Como é que eu consigo mais ser parecido com Cristo, me aproximar e caminhar, mais usufruir de Cristo? Se não por meio da oração e da sua palavra? Por meio de congregar, de se relacionar com a igreja de Cristo e viver o corpo de Cristo aqui na Terra? Então, qual o conteúdo das minhas orações? É o conteúdo onde eu passo muito tempo agradecendo e adorando ao Senhor? eu desejo, eu estou falando para mim, será que eu desejo estar na presença de Deus? Será que é o desejo do meu coração é desfrutar a presença de Deus? Será que eu tenho prazer e satisfação em estar junto com a igreja adorando ao Senhor? Será que eu tenho satisfação em momentos de leitura da palavra e me deleito nessa palavra e ali me edifico e tenho prazer nesses momentos? Aí eu lembrei de uma pergunta que uma vez fizeram para mim, quanto tempo faz que você não chora lendo a palavra de Deus? Quanto tempo faz? Qual foi a última vez que você chorou ao ler a palavra de Deus? isso é normal para o discípulo é normal não é estranho a origem de desejarmos tanto o mundo e o que ele tem para oferecer tem uma razão eu escutei uma história há um tempo faz tempo já mas eu nunca esqueci dessa história e eu queria compartilhar com vocês para a gente já não demorar muito e já ir concluindo muitos anos atrás alguém me contou a história de um vendedor de espetinho espetinho esses espetinho de gato que o pessoal vende na rua a gente fala que é espetinho de gato alguém me contou uma história dessa faz muito tempo eu nunca esqueci toda vez que eu penso sobre o tema satisfação em Cristo de ter Cristo como objetivo da nossa vida eu lembro dessa história a história é assim imagine você no centro de uma grande cidade aí e você no centro dessa grande cidade duas horas da tarde você não conseguiu comer nada durante aquele dia estava resolvendo várias coisas e a fome está muito grande e você de repente passa numa esquina um vendedor de espetinho lá que você primeira vez que você está vendo na sua vida com a carne duvidosa você não sabe bem que carne é aquela mas você está com tanta fome que você pede três espetinhos e come um atrás do outro assim sem respirar você já passou por essa situação alguma vez? Eu já de estar numa situação onde você come no primeiro lugar que você encontra porque você está vendo a hora passar mal de fome e aí você não tem o seu o seu cérebro sua capacidade de pensar não está mais funcionando muito bem e aí você se alimenta porque a sua prioridade ali é saciar a sua fome e provavelmente impedir ou evitar algum mal maior de repente você pode passar mal beleza e aí você come esses três espetinhos e você se sacia e eu acho que não existe carne mais saborosa do que aqueles três espetinhos que você comeu ali naquele momento de muita fome nós somos assim quando nós estamos vazios de Cristo quando nós estamos distantes de Deus agora imagine outra situação onde você está fazendo aniversário e de repente sua família leva você para o melhor restaurante da cidade vou fazer propaganda de nenhum não mas você vai para o melhor restaurante da cidade e lá você pede o seu prato preferido o que você mais gosta o comer mais delicioso ali tal você pediu naquela noite você se alimentou você nem olhou para o preço do cardápio nesse dia você olhou só para os itens não quis nem saber do preço que era a noite especial e você se alimentou muito bem por incrível que pareça na hora que você sai do restaurante alimentado saciado você viu exatamente quem o vendedor espetinho aquele mesmo será que você vai sentir o desejo de comer aquele espetinho aquele espetinho tão saboroso que você se deliciou e você se alimentou e você achou tão bom naquele dia que você estava com muita fome e agora depois de alimentado você sai você encontra ele e você parece que tem uma repulsa por ele você tem um certo nojo pela forma que ele é preparado assim é o servo de Deus que está alimentado saciado cheio de Jesus Cristo assim somos nós quando estamos vazios de Cristo desejamos por qualquer prato que o mundo oferece que Satanás oferece que a nossa carne deseja nós nos fartamos e nos deliciamos porque nós estamos famintos desesperadamente famintos e necessitados de algo que nos sacie mas nós quando estamos cheios de Cristo pleno de Cristo completo de Cristo nós olhamos para as propostas de Satanás e aquilo nos dá nojo Cristo naquele momento estava dizendo vocês estão atrás de coisas sem valor o Senhor Jesus Cristo estava dizendo para aquela multidão vocês estão atrás de coisas sem valor vocês estão aqui por conta da multiplicação que foi feita mas eu tenho para oferecer uma carne especial para vocês o que diz no versículo 48 eu sou o pão da vida vossos pais comeram maná no deserto e morreram eles morreram este é o pão que desce do céu para que todo que dele comer não pereça Jesus estava falando dele eu sou o pão vivo que desceu do céu se alguém dele comer viverá eternamente e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne então o Senhor Jesus Cristo está propondo olha eu tenho algo melhor eu tenho saciedade melhor para a sua vida não coisas que esse mundo está colocando nos holofotes nos outdoor eu tenho coisas melhores para te oferecer eu tenho relacionamento verdadeiro contigo eu tenho paz eu tenho para te oferecer vida abundante independente da situação que você esteja vivendo se é de pobreza se é de riqueza se é de saúde se é de cura se é de doença não importa não importa a situação que eu esteja vivendo irmãos isso é uma luta para nós nós precisamos lutar contra isso porque no momento em que nós enxergamos a doença em nossas vidas nós somos tentados a ficar desanimados e de certa forma é até normal o problema é que nós não podemos deixar que o desânimo tome conta de mim e para isso eu preciso estar satisfeito em Deus porque se eu estiver satisfeito nele as ofertas que o mundo tem para me oferecer que são diversas elas não vão dominar o meu coração nós fomos criados para glorificar e desfrutar de Cristo não das coisas desse mundo é tão fácil dizer isso mas viver não é tão fácil porque nós vivemos nesse mundo que foca nisso e nós somos tentados a lutar por isso por essas causas que o mundo oferece não é tão simples mas nós não podemos tirar os olhos de Cristo e saber que Ele Ele é a pedra preciosa que alguém quando encontra vende e abre mão de tudo o que tem por Ele esse é o tesouro precioso Cristo Cristo nós precisamos valorizar Cristo e desfrutar e nos deleitar em Cristo eu já fui falado aqui outras vezes mas não custa nada eu dizer num breve catecismo de Westminster a pergunta número 1 diz o seguinte esse catecismo foi escrito em 1600 e pouco a pergunta número 1 é qual é o fim principal do homem a resposta é o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre aí só pra concluirmos eu vou ler três versículos Romanos 11 36 diz assim porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas a ele pois a glória eternamente amém 1 Coríntios 10 31 diz assim portanto quer comais quer bebais ou passais qualquer outra coisa fazei tudo para a glória de Deus Salmo 73 25 e 26 diz assim quem mais tenho eu no céu não há outro em quem eu me comprase na terra ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre aleluia louvado e engrandecido seja o nome de Jesus obrigado Santo Deus obrigado pela tua palavra nos ajuda Senhor Deus a desprezar esse mundo Senhor e nos ajuda Senhor Deus a compreender que o maior tesouro que temos é o Senhor nos ajuda Senhor nos ajuda a jogar fora todas as propostas que o nosso coração tem lançado para nós todos os desejos do nosso coração nos ajuda a desprezar Senhor nos ajuda Senhor Deus a nos fartar em ti a buscar satisfação unicamente no Senhor e assim estando completamente satisfeitos em ti possamos Senhor Deus rejeitar sentir nojo do que Satanás do que a nossa carne e do que o mundo nos oferece obrigado pela tua palavra obrigado Senhor Deus nos ajuda nós necessitamos da tua ajuda assim nós te oramos Pai em nome de Jesus Cristo Amém 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 Amém